Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Krasenko mais um vídeo. E bom galera, Qual aqui com o Boeing 737-800 para o X7 virtual, para fazer um post, Porto Alegre, se falta para Florianópolis. Eu fico com a Fly virtual, mas se eu ficar focando com a X7 virtual. Eu fico com o plano se for preparado, vou cá, só vou enxerguir aqui a nossa Outputs, que vamos até esse 1000 Pets. Vou fazer o embarque com os passageiros. Bom, esquecei que vou colocar com as bagaça isso na aeronave. A gente vai com a seca para as tecitas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Avião apastecido, o cano fica cheio galera, por isso eu acho que cati se não me engano até salsar cor direto, então vamos lá em barco encerrado A caminho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o tratamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça. Enfocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback. Segue seu assento aflutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto, e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras. Quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras, onde não é permitida a colocação de bagagens durante pousos e decolagens. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, a NAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência, como microcomputadores com mouses sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. Operação completa. Acione o fluido de acionamento. A Borda da Áviação Civil, a Câmara 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 Civil e a Câmara Civil, 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 a Rebocador já desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. Rebocador já desconectado. 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 Abertura Dentro de instantes pousaremos em nosso aeroporto de destino. Mantenham os encostos da poltrona na posição vertical e suas mesas fechadas e travadas. 1,000. 1,000 feet stabilizing Mr. Brich, as you've said. 18,000 feet stabilizing, Mr. Brich, as you've said. 18,000 feet stabilizing, Mr. Brich, as you've said. Tava uma neblina aqui galera, eu saia e falava, mas essa neblina eu vou alternar Mas dá pra pulsar mesmo galera Se tivesse muita neblina, eu ia alternar em punitiba Aliás, punitiba não, eu ia retornar imediatamente para a porca elétrica como alternado 100 200 100 50 40 30 10 80 80 Bom segão Bem-vindos ao nosso destino Por medidas de segurança permaneçam sentados com cintos afimelados até que os sinais luminosos tenham sido apagados Passageiros que fazem conexão neste aeroporto e os que se destinam a esta cidade, deverão desembarcar com seus pertences Toda orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo Informamos que é proibido fumar, bem como, utilizar o telefone celular até a sua chegada ao saguão do aeroporto Agradecemos a preferência em voar com o aeroporto virtual, esperamos revi-lo em breve Desta vez o pneu não escogou, galera Ainda bem, mas foi um pouco tranquilo de porca elétrica até aqui em Floripa ... ... Vamos lá. 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 Se você gostou. Deixe seu like. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.